Agora eu vou ensinar a fazer a paralela. Eu quero fazer cair o lado do sol. Uma paralela é essa, passando por esse ponto. Paralela é assim? Deixa eu ver se eu lembro como faz o paralelo. Acho que eu lembro. Que a gente fica com o tempo sem ir e esquece. Ó. Eu vou pegar o peito. Olha aqui, então depois você vai ficar versitando. Ó, eu passo aqui. Pra quê? Só pra cortar aquela reta. Ah, mas pra que você fez isso? Porque eu quis. Com a mesma abertura, eu passo aqui. Eu passo aqui. Não, dei pra trás não. Então, ó. Eu pego o peito, eu ponho aqui. Depois eu pego o peito e ponho aqui. Ó. Abrindo o peito até a abertura. E ainda aqui até a oito. Ó. Vamos chamar aqui de A. E aqui de B. Fechar o compasso. Não tinha que ser aqui de A e de B? Não, tanto faz. Fechei o compasso. Agora eu vou abrir de novo. Bom. Colocando no P e no P. E faz pro A de dentro agora? Não, tá faltando uma coisa. É que esse arco aqui não podia ser tão pequeno. Ele tem que ser maior. Senão eu não vou achar a interseção. Certo? Esse arco tinha que ser maior. Por quê? Porque o BP não tá aqui. Eu vou fazer um arco aqui, ó. Certo? Não. Por quê? E a reta paralela, que o Caio vai falar que ficou torto, dessa vez ele vai ter razão. É essa aqui. Essa é a paralela. Não ficou paralela, tá? Um arco, senão. Hã? Um arco. Que arco? Parece, ó. Aqui é um arco. Aí, eu vou falar pra lá. Aí, eu vou falar pra lá. Não, não. Não, não tem que ser um porção no corpo. Parece até o... Sei lá. Não, não. Parece o Deus. Nossa, não é da ver. A arco é pra cá. Parece até o baixo. Opa. Parabéns. A arco é do lado contrário. É assim. Veja. Shhh. Ó, vou fazer de novo. Tá ali. Eu abro o P Tá ali Tá aí E marco ali Aí eu vou pegar aqui Com a mesma abertura E por aqui Bom Cometi o mesmo erro Tinha que fazer isso aqui O O de baixo Não Aí o de baixo tá aqui Aí eu vou medir Essa abertura Essa mesma abertura Vai ficar ali Por quê? Daqui até aqui é a mesma distância É porque eu vou adiantar Você quer passar por um ponto? É Então É só fazer a perfeitura Paralela É Paralela do meu Vê Só o segundo Dentro dele Nossa Daqui até aqui O Daqui até aqui É a mesma medida É a mesma medida Porque eu abri o mesmo tanto O compasso E daqui até aqui É a mesma medida Que daqui até aqui Ó Se eu peguei no P E abri ali Depois eu fiz o compasso aqui Isso é um paralelograma Qualquer figura Que esse lado For igual a esse E esse for igual a esse É paralelograma Se tiver os lados opostos Congruentes É só fazer dois Duas Que é assim Tá lindo Esse questionamento Muitos alunos tem Mas você não prestou muita atenção O que eu falei É como se você Tivesse ensinando Com o computador Não é Vale ou justo Você tem que fazer um negócio Usando rigor Pra entender mais fácil Vê as coisas Se fosse um jogo Você só pode usar A regra do passo Não pode usar a medida É claro Você pode fazer uma paralela De um jeito muito fácil Você tem um negócio assim Certo? E o ponto P aqui Apoia a regra aqui Apoia a regra aqui E faz um negócio assim Certo? Aí apoia a regra aqui Ali ó Tá vendo? Beleza Ficou com a paralela perfeita Só que isso você não pode fazer Você tem que usar Regras abstratas Tá? E uma coisa que você não Interrompeu no meio da explicação Você pode tomar providência Não chamar os pais Eu vou dar um jeito De uma certa pessoa Porque tá possível Bom Então Esse lado é oposto a esse Esse lado é oposto a esse Sempre que isso acontecer E esse for igual a esse E esse igual a esse É porque é um paralelogramo Ou seja Esse é paralelo a esse Esse paralelo a esse O retângulo Essa ripa Não é igual aquela ripa Essa ripa Não é igual a essa ripa Paralelogramo Certo? Enquadrar um retângulo É paralelogramo Esse lado é paralelo a esse E esse no paralelo a aquele Então deu certo E na hora que eu abri o ponto Talita você não entendeu O que eu expliquei? Talita eu te falei Eu tava explicando É só fazer um barulho Não, não é Eu sei que tem que usar regras Não, não é só fazer Se você Outra coisa Não fica perfeito Se você não Se você for assim Você consegue chegar na perfeição Até de uma reta Teoricamente Diretamente pequena Você consegue imaginar isso aqui Até sem a régua e o compasso Entendeu? Usando esses processos Imaginando o régua e o compasso imaginário Na hora que você vai programar o computador É só fazer isso E outra coisa Tenta entender como se fosse um jogo intelectual Você não pode fazer no chute Entendeu? É lógico Que eu já te falei Acabei de falar É só pegar e fazer um negocinho assim E fazer um negocinho assim Fica perfeito Entendeu? Mas não pode Eu quero fazer segundo as regras Por quê? Porque isso é uma sequência Até pra você entender a geometria Olha pra você ver Aqui eu pude analisar Que isso é igual a esse Isso é igual a esse Isso aí chega no negócio de uma teorema Tá? Vou mostrar de novo Faz um arco aqui Com a mesma abertura Faz um tique ali Fecha o compasso Abre daqui até aqui Essa abertura vai ser igual a essa Isso eu vou formar um paralelogramo Aí eu pego uma regra e passo assim Você vê que não ficou muito bom Porque eu tô fazendo Tem que ser um negócio bem afrontado Fininho e tal Tem umas regras Se eu fosse fazer rigorosamente Como eu devia ser A gente perdia muito tempo E aí A gente perdia muito